Música Música Olha só, olha só, olha só Eu tenho que recifitar uma coisa aqui Como bom flamenista que eu só peço desculpas, tanto desculpas O jogo ainda não tinha terminado O jogo acabou agora O Flamengo ganhou de 3 a gol Negros, Negros, Negros Essa energia não fica os parados Nas tortas a gente vai para melhorar De mirada é mais gostoso Vamos lá! 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 Vamos lá!